Fala meu jovem padrão, e aí como é que tá você, tudo bem? Galera, a Etefy aqui lançou, certo, esse link pra você estar verificando quanto é que você vai tá ganhando nesse airdrop da Etefy É só você conectar sua carteira aqui nesse site e ver se você é elegível e quantos tokens você vai tá ganhando Beleza? Então já deixa o like, inscreva-se no canal, que é bastante importante Lembrando uma coisa importante que eu até anotei aqui, tô olhando pra baixo Mas aqui ó, pode sim aparecer uma quantidade boa pra você Ah, eu ganhei 100, 100 tokens Mas lembrando que futuramente pode aparecer mais tokens pra você tá ganhando Isso se você for um dos 30 mil, certo, 30 mil participantes Que eles vão tá contemplando pra depois receber outra recompensa Beleza? Ah, Léo, quanto é que vai ser essa outra recompensa? Não sei, posso ser que você ganhe só o que vai aparecer aqui E posso ser que você ganhe mais tokens com essa recompensa Eles vão tá contemplando aí 30 mil pessoas Beleza? Pronto Se você fez o airdrop da Etefy, tudo certinho Se você fez as missões, tal, colocou lá em stake Então, brother, é o seguinte Léo, eu fiz tudo certinho e não tá aparecendo nada Tá falando que eu sou inlegível pra airdrop Então, você vai vir aqui ó, nesse formulário, certo, e vai tá preenchendo aqui ó É, o formulário, a razão é Por que eu devo ganhar o airdrop da Etefy A razão do formulário é isso aqui, beleza? Você vai colocar sua carteira e tudo mais aqui pra encher de boa Lembrando, coloque em inglês, certo? Usa o chat GBT, que é bem melhor na tradução E aí você vai preencher aqui esse formulário Beleza? Pronto No entanto, galera, é só isso aí que eu tenho que mostrar pra vocês Sobre o airdrop da Etefy Eu vou deixar esse link aonde Nos comentários pra você tá verificando se você é legível ou não Se você fez, é claro, né O airdrop da Etefy, fez o hashtag E algumas outras missões lá Lembrando aqui no formulário Se você fez mais missões da Etefy Certo, de interação na plataforma Você tem que registrar tudo certinho Quais foram as missões que você fez e tudo mais, certo? Passo a passo aí Pra você depois não tá perdendo Beleza? Aí aqui, ó A questão dos pontos e tal Se você fez algum ponto aqui, ó Ponto na Etefy Lá no dashboard Aí, cara, você vai explicar tudo certinho aqui, beleza? Conte de detalhe por detalhe aqui Sobre a sua participação A sua participação no projeto Tá bom? Tamo junto Se você gostou do vídeo, deixa o like E valeu!